Eu te dei uma rosa 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 Hoje eu quero um dia de sossego, eu quero mais Sentir o cheiro dela é o que eu nem me lembro mais É tudo o que eu planejo, eu passei de trabalhar Pegaram-me no ônibus e pra casa descansar Mas todo fim de tarde eu não era minha senhora Era pra tomar um, errei do cavaleiro e eu chora de novo, hein? Fui a minha estrada e saindo de ocupados, tocando Mas quando eu planejo, eu falo até pronto E trabalhar amanhã é você, hoje é só barco e foguete A minha estrada e saindo de ocupados, tocando Mas quando eu planejo, eu falo até pronto E trabalhar amanhã é você, hoje é só barco e foguete Bora, velho Bora sim, bora, bora, bora Um, dois, três, quatro, copos, agirei, todo dia mandei pra acalmar Quero ver essa mágoa não passar Quero ver a tristeza no mundo do corpo se afogar Mas pode vir, meu susto, secado Tudo em mim, eu não me peguei, nunca tô Tanto trabalhando e me lembrei, mas se eu não Tô sofrendo, mas tá passando Mas pode vir, meu susto, secado Cora sobre a minha estrada e tipo e com ele E agora é comum e vale tanta gente Ainda não tem choro de saudade Quando a noite eu digo, quando a nova precisa o bebê Pra curar do meu peito é só barba pra te esquecer Um, dois, três, quatro, copos, agirei, todo dia mandei pra acalmar Quero ver essa mágoa não passar Quero ver a tristeza no mundo do corpo se afogar Mas pode vir, meu susto, secado Tudo em mim, eu não me peguei, nunca tô Tanto trabalhando e me lembrei, mas se eu não Tô sofrendo, mas tá passando Mas pode vir, meu susto, secado Cora sobre a minha estrada e tipo e com ele E agora é comum e vale muita gente Ainda não tem choro de saudade Quando a noite eu digo, quando a nova precisa o bebê Pra curar do meu peito é só barba pra te esquecer Que nunca vai Para cima Eu clamo aqui em você Ainda não tem coragem de falar comigo Ainda não tem coração, não tem juvido Pelo que pedi, vem me pedir pra voltar Olha, você não merece um porcento do amor que eu te dei Jogou nós explorar um bolso sem fundo Destruir os sonhos que um dia sonhei Quero saber Bola na você Você vai dar seu tipo de pior mulher do mundo Agora fica aí de camarão Eu peguei no zela, quando a Powell e Cina Coutinho em meu barALA Fata na vinar E você de pomeira Você vai ter que dar minha ladeira Agora fica aí de camarão Eu peguei no zela, quando a Powell e Cina Coutinho em meu barALA Fata na vinar E você de pomeira Você vai ter que dar minha ladeira Pra aprender te amar Bora, bora, bora E como é que você Ainda tem coragem que fala comigo Ainda tem coração, não tem juízo Pede o que pede, pede, pede pra voltar Você não merece por cento do amor que eu te dei Seu coração se estoura no poço sem fundo Inclui os sonhos que um dia sonhei Dessa vez, vou bater bola pra você Você merece o título de pior mulher do mundo Agora fica aí de camarão Eu pego a luchela, eu pareci grão Te curtiria da batalha, saca da vida E você de ponteiro, você de queda de abateira Agora fica aí de camarão Eu pego a luchela, eu pego a luchela Eu pego a luchela, saca da vida Lucas Santos, bora balançar, pai, vai Para aprender de amor, amor não é assim não Bora, simbora Bora, simbora, bacana Ó, pisau da borracha É na baqueta de arrupa, do paparão, botão Na boiã das louca-rasco, na cama eu sou cruel O whisky é de boi, o boi, cheio de grana Fala ela meia louca, na balada do rei É na baqueta de arrupa, do paparão, botão Tá mais embora, cheio de mulher O whisky é de boi, o boi, cheio de tiqueiro Fala ela meia louca, na balada É na baqueta de arrupa, do paparão, botão Simba, um, dois, três, sacode, vai Vou lá, vou te lavar, meu carro não regou Vem de paretão, separei o saval, o atleta de filha, a razão Já separei a filha, agora, já me chicote Vou lá, vou te lavar, meu carro não regou Já comprei a bebida, e molhetei a boi, a cara Eu vou te dar, eu tô vendo a balada Fala! É na baqueta de arrupa, do paparão, botão Tá mais embora, não, botão Tá mais embora, só cruz O whisky é de boi, o boi, cheio de tiqueiro Fala ela meia louca, na balada do rei É na baqueta de arrupa, do paparão, botão Tá mais embora, botão Tá mais embora, só cruz Tá mais embora, só cruz O whisky é de boi, o boi, cheio de tiqueiro Galera fica no canhete, a balada Bota, 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 bota Fala ela meia louca, bota, 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 bota Separei essa bala, bota, 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 bota Eu meia louca, bota, 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 bota Bota, 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 bota Renda na perna, na roupa, do pão para o hotel Na bolha da bigarada, da cama solto do véu Com o isqueirar e do rico, cheque de dinheiro Calma na liga, boca da banada, na poua Denda na perna, na roupa, do pão para o hotel Na bolha da bigarada, da cama solto do véu Com o isqueirar e do rico, cheque de dinheiro Galera, isso é peço, abanete aquilo aqui É pisada boa Música Para simbora, no se sienten a gente Para simbora, no Música Quando eu te queria, você também que Para simbora, né? Você sabe de nada, nasceu da espera Finalmente sembora, me abraçou na rasteira Mas como diz o guitarro, que brinca com o papo O dia é queimado, você que se queimou Hoje tá sofrendo Tá aprovando o próprio veneno Quando você me liga Eu vou botar ouvindo a voz Pra você ouvir o barulho Não tem nada Tô na par Tô solteiro Alô Fernando! Olha que eu tô na par Tô solteiro O bar do caralho Aí no centro Se você me liga Eu vou botar ouvindo a voz Pra você ouvir o barulho Não tem nada Tô na par Tô solteiro É o da Silva Que gostoso Bora, bora, bora! A minha é da carceira, viu? Quando eu tive que ir Você não me quis Agora quero Vá por mim Eu tô feliz Você sabe de nada Na segunda feira Finalmente sembora Me passava uma rasteira Mas como diz o ditado Quem briga com o povo Porque é queimado Você se queimou E tá sofrendo Tá aprovando Do próprio veneno Vai! Quando você me liga Eu vou botar ouvindo a voz Pra você ouvir o barulho Não tem nada Tô na par Tô solteiro E você engana A gente tá no dedo Tô na par Tô solteiro O rei do caralho Fora amaraço Quando você me liga Eu vou botar ouvindo a voz Pra você ouvir o gritinho Não tem nada Tô na par Solteirão E você engana Só chifar no dedo Tô na par Tô solteiro E você em casa, baby Só chifar no dedo Bora! E fica com fogo O dia é queimado Quando você me liga Eu vou botar ouvindo a voz Pra você ouvir o barulho Não tem nada Tô solteiro E você engana Pra chifar no dedo Tô na par Tô solteiro Vem a banada E você chifar no dedo Tô solteiro Tô solteiro Pra chifar no dedo Tô solteiro Agora vai lá, será pra sucesso Eu tinha mato, você me dava gelo Que não queria sonhar o barulho Mas o mundo gira, um pouco a volta Pedi minha mato e comprei o coro Por esse mato, me dava gelo Que não queria balançar o barulho Mas o mundo gira, um pouco a volta Pedi minha mato e comprei o coro Relapinou, relapinou Quando entrou no coro do amor Relapinou, relapinou Quando entrou no coro do amor O carro tá balançando e ela em cima de mim Vigou que acordeixando aqui sopa com a mulher Pedi, pi, 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 pi O carro tá balançando e ela em cima de mim Pedi, pi, 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 pi Ligou uma condição na vitão, mas o mundo gira Por esse mato, não queria sonhar o barulho O mundo gira, um pouco a volta Pedi minha mato e comprei o coro E eu tinha mato, ela tava gelo E não queria sonhar o barulho E não queria sonhar o barulho Mas o mundo gira, um pouco a volta Pedi minha mato e comprei o coro Ela apinou, relapinou Quando entrou no coro do amor Relapinou, relapinou Quando entrou no coro do amor Vigou que acordeixando aqui sopa com a mulher Pedi, pi, 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 pi O carro tá balançando e ela em cima de mim Vigou que acordeixando aqui sopa com a mulher O carro tá balançando e ela em cima de mim Vigou que acordeixando aqui sopa com a mulher O barulho O carro tá amaraçando de amigas em cima de mim Vigou a condição de camagô no geladinho Bora sim, bora, os abas vão Desenclados, ó, vi boa Gravando tudo no da Santos Bora sim, bora, os abas vão Vigou a condição de camagô no geladinho Vigou a condição de camagô no geladinho Vigou a condição de camagô no geladinho Saiba que eu sei que a vida pensa em mim Quero andar com mim e não quero assumir Sei que está com o namorado Mas a caneta que tem me engana E do meu ar Fiquei sabendo Vou me falar que você tá de namorado do outro Fazer seu passatempo pra não ficar sozinha Porque seu coração bate por outro cara Que sou eu Eu também sou porque você é lento Já não deixe marido 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 Se goí me perder Você loucura, falou mais algo que a paixão E você pega até a morte de Irão E não, menina, quer mais louca não, hein? Mas saiba que eu sei que a linda pensa em mim Quer andar comigo e não quer assumir Sei que está com namorar Mas a cara é grave e quer ficar aqui do meu lado Saiba que eu sei que a linda pensa em mim Quer andar comigo e não quer assumir Sei que está com namorar Mas a cara é boa e quer ficar aqui do meu lado Fiquei sabendo 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 Vai! Liga pra Deus Liga pra Deus Liga pra Deus Que brinquedo E a minha cara até me joga Fala na missa balança Liga na musiquinha Liga no lado Fala na missa balança Liga na musiquinha Liga no lado Fala na missa balança Liga na musiquinha Fala no Japão Fala na missa balança Liga na musiquinha Liga na musiquinha Fala no Japão Fala na missa balança Liga na musiquinha 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 Atenção de bater no curso 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 É o rei de cabaré dançando, pareceu o cara, hein? É o rei de cabaré dançando, pareceu o cara, hein? É o rei de cabaré dançando, pareceu o cara, hein? É o rei de cabaré dançando, pareceu o cara, hein? É o rei de cabaré dançando, pareceu o cara, hein? É o rei de cabaré dançando, pareceu o cara, hein? É o rei de cabaré dançando, pareceu o cara, hein? É o rei de cabaré dançando, pareceu o cara, hein? É o rei de cabaré dançando, pareceu o cara, hein? É o rei de cabaré dançando, pareceu o cara, hein? É o rei de cabaré dançando, pareceu o cara, hein? É o rei de cabaré dançando, pareceu o cara, hein? É o rei de cabaré dançando, pareceu o cara, hein? É o rei de cabaré dançando, pareceu o cara, hein? É o rei de cabaré dançando, pareceu o cara, hein? É o rei é o rei... É o rei é o rei... Eu sou o alco-meu, e o bala do jujudo é o meu Pra você que gosta de bom, essa onda pega, pega É com o alco-pole, é prega, é bom demais Essa onda pega, suçada de bom Todo corpo tem que mexer, todo ano só eu e você É, 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 tá, danço ao poder E no bala do jujudo é o meu É, 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 da você que gosta de bom Essa onda pega, pega É bom, com mole, é prega Essa onda pega, sucena Pra você que tudinho, guerreiro que aparelho é bom Essa onda pega, pega É bom, com mole, é prega Essa onda pega, pega Pra você que tudinho, guerreiro que aparelho é bom Pra você que tudinho, guerreiro que aparelho é bom Eu não sinto vontade Essa onda junta, muito calor Nosso velosinho, meu amor Já é tarde, tá frio, meu amor Eu sou de fim, eu não tô voltando pra ligar E na frente eu não posso me avalar Oh, 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 oh É saudade O fogo e o cara procurando O preto e o sentido da vontade O que mais eu sinto vontade Da nossa vontade e do calor O nosso bolãozinho de longe A metade tá frio e é doido E o solzinho de mim Eu nunca vou brincando da lindade Que não quiser me espalhe pra falar Oh, oh, oh Seguiça, meu amor Se a gente não gruta, dá um tempo E o macio, dá um tempo Oh, oh, oh Seguiça, meu amor O nosso reto, só tem tudo, dá um tempo Mas já estamos tão perto, tão perto Do coração E senta a mão do templador A unida pra você dançar Bora, sim, bora Fico amando aqui em você Ainda tem coragem de falar comigo Falei que não tem coração, não tem juízo Fez o que pedi, vem me pedir pra voltar Olha, você não merece um porcento do amor Quando eu te ver Jogou nós explorar um bolso sem fundo Destruí os sonhos que um dia sonhei Quer saber, bola pra você Você vai me assustar Você vai me assustar Do que pior, mulher do mundo Agora fica aí de camarão Eu bebo em gelas Eu tô com a nesse norte Curtindo a na balada Só dá na vinó E você de bobeira Você é de guia na geladeira Agora fica aí de camarão Eu bebo em gelas Eu tô com a nesse norte Curtindo a na balada Só dá na vinó E você de bobeira Você é de guia na geladeira Pra aprender que amar Bora, bora E como é que você Ainda tem coragem que fala comigo Ainda tem coragem que tem juízo Fez o que pedi, vem me pedir pra voltar Você não merece um porcento do amor que eu te dei O coração se estoura no poço sem fundo Inclui os sonhos que um dia sonhei Quer saber, vou bater bola pra você Você merece o título de pior mulher do mundo Agora fica aí de camarão Eu bebo em gelas Eu bebo em gelas E curtir a na balada Só dá na vinó E você de bobeira Você é de guia na geladeira Agora fica aí de camarão Eu bebo em gelas Toma no cachaça Curtindo a na balada Só dá na vinó Lucas Santos Bora balançar, vai, vai Pra aprender de amor Amor é assim não Bora, simbora Bora, simbora Oh, pisada boa Bora, bora, bora É da maquete É da maquete Já lá do bar Tô pra parar o botão Na manhã Já lá do casco Na cama Eu sou cruel O pisque É de guio Cheio de grana Calena vem Calena vem a boca Na balada Do rock É da maquete Já rupa Rupa do cavalo É da maquete Bora, é de guia Um pisque É de guia Um ponte Foi de tiqueiro Calena vem a boca Na balada É da maquete É de um rade Fora Bora, simbora Um, dois, três Sacode Fora Fora Fora, botei, lavado O carro, o reno Vem, deparei, não Separei o cavalo Botei de filha, a razão Já separei Na pele, agora Não é de guia Fora, botei, lavado Em cima do reno Vem, deparei, lavado Comprei a bebida E molhetei a molheta Eu comprei de setana Eu tô vendo a balada Fora Fora É da maquete Já rupa É do pão para o botão Na bolheta Laca O Natal O seu cruel Um pisque Jale do rivo Cheio de dinheiro Calena vem a boca Na balada Do rock É da maquete Já rupa É do pão para o botão Na bolheta O seu carna O Natal O seu cruel Um pisque Jale do rivo Cheio de dinheiro Galera Pica no canhete A balada Bora Pode lavar meu carro Já não leve a parede Separei essa bala Com a torta e pina Lasanha Já separei O meu daquilo Por isso encontro Coloquei uma bala Vem, cima do reno Comprei a bebida Com a bebida Com a bebida E a bolha Nada Eu comprei de separar Vou em batalada Quero nem saber Bora sim, bora Vai É da maquete 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 É calma, é calma, é calma, é calma, é calma É calma, é calma É calma, 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 é calma Para se parar, né, bebê? Você se me ligava na segunda-feira Finalizou para mim essa blota rasteira Mas como diz o ditado, quem brinca é com o fogo, o dia é queimado Você se queimou, hoje tá sofrendo, tá propondo o próprio veneno Quando você me liga, eu vou botar no livro a voz Pra você ouvir o barulho da manganada, tô na bar, tô sofrendo Olha aqui, eu tô na bar, tô solteiro, o bar do cabelo aí no centro Se pode entender quando você me liga, eu vou botar no livro a voz Pra você ouvir o barulho da manganada, tô na bar, tô solteiro É o da Silva, ó, que gostoso, bora, 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 bora Aqui é pra carceira, viu? Quando eu te pedi, você não me quis, agora quero, ó, porque eu tô feliz Você sabe ligar na segunda-feira, finalizou para mim essa blota rasteira Mas como diz o ditado, quem brinca é com o fogo, o dia é queimado Você se queimou, hoje tá sofrendo, tá propondo o próprio veneno Quando você me liga, eu vou botar no livro a voz Pra você ouvir o barulho da manganada, tô na bar, tô solteiro E você engana, só chupa no dedo, tô na bar, tô solteiro O rei do cabarelo, bora, bora, bora Quando você me liga, eu vou botar no livro a voz Pra você ouvir o gritinho da manganada, tô na bar, tô solteiro E você engana, só chupa no dedo, tô na bar, tô solteiro E você em casa, baby, só chupa no dedo Bora Quem brinca com o fogo, o dia é queimado Quando você me liga, eu vou botar no livro a voz Pra você ouvir o barulho da manganada, tô na bar, tô solteiro E você engana, só chupa no dedo, tô na bar, tô solteiro Vem na barulho da manganada, hein, moça chupa no dedo Que querido Bora 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 Bora, vai lá, será um sucesso Eu tinha bato, você me leva gelo, que não queria sonhar o cabelo Mas eu não me tira, o bota, bota, pedi minha bota e comprei o coro Por eu tinha bato, me leva gelo, que não queria balançar o cabelo Mas eu não me tira, o bota, bota, pedi minha bota e comprei o coro Ela virou, ela virou, ela virou, quando entrou no coro, ela deu amor Bora Por eu tinha bota, eu não me tira, tinha bota, pedi minha bota e comprei o coro, ela virou, eu não me tira, o bota, pedi minha bota e comprei o coro, ela virou, ela virou, ela virou, quando entrou no coro, eu ganhou do amor Relapinando, relapinando Quando entrou no coronário do amor Vem, 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 vem O carro tá marançando e ela em cima de mim Vigou uma condição de tapamô, vou jogar aqui O carro tá marançando e ela em cima de mim Vigou uma condição de tapamô, vou jogar aqui O carro tá marançando e ela em cima de mim Vigou uma condição de tapamô, vou jogar aqui O carro tá marançando e ela em cima de mim Gravando tudo no da Santos Vigou uma condição de tapamô, vou jogar aqui O carro tá marançando e ela em cima de mim Vigou uma condição de tapamô, vou jogar aqui O carro tá marançando e ela em cima de mim O carro tá marançando e ela em cima de mim Vigou uma condição de tapamô, vou jogar aqui O carro tá marançando e ela em cima de mim Quero andar por mim e não quero assumir Sei que há um bom namorado Mas a cara é brava e quer ficar aqui do seu lado Saiba que eu sei que ainda penso em mim Quero andar por mim e não quero assumir Sei que está com o namorado Mas a carneta que tem me engana que do meu ar Fiquei sabendo Vou me falar que você está ali na moda do outro Faz essa passatempo pra morrida sozinha Porque esse coração bate por outro cara que sobeu Eu também sou do que você é dentro do seu lado Quero andar por mim e não quero assumir Sei que está com o namorado Fiquei sabendo Tchau! 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 Não quer saber, tá? Abre, abre, abre o porta, bola Abre, abre o porta-bala... Alô, guey, meu patrão. Abre, abre, abre a banda, bola Abre, abre a banda, bola Da semana, fala da banda Sim, safa. Abre o porta-bala Solta o som pai! Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh A CIDADE NO BRASIL 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 Mãe, bãe, 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 bãe Isso é malim, malim, pascal dos reclados, amigo Bem, malim, bom, bem, malim, bom, bem, malim, balim Bem, bem, malim, 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 malim Rapaz Rapaz Lucas Santos e Avações Ó, Simbora Ui 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 Simbora, balançando, só com o arinho, vem, vai Eu vim com a chuva de beirinha, morena, vem de ré Eu vim com a chuva de beirinha, cabeçando, vem de ré E não é de show, vem de ré também, vem Simbora, balançando, só com a chuva de beirinha E não é de show, vem de ré também, vem de ré também E não é de show, vem de ré também Agora sim, vai, balançando, vai Eje, 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 eje Essa é a ré, mano. Música Onde eu vi, esse amor, que eu perdi, se acabou, sem querer, renasceu a vontade de ser teu. Tá tão linda, gostosa, sublime e camposa, adeus, 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 amante do peito daquele. Sinto falta dela, namorando com ela E nos beijos com o dedo, ela tava por amor Sinto falta dela, namorando com ela Nunca mais te vi pra mim Uma rapariga simbora Quando eu vi esse amor Que eu perdi, se acabou Sem querer, renasceu A vontade de ser teu Tá tão linda, gostosa Sufim e cantosa Ai Deus, ai Deus A vontade do peito daquele momento Por amor, ai Deus Sinto falta dela, namorando com ela E nos beijos com o dedo, ela tava por amor Sinto falta dela, namorando com ela Nunca mais te vi pra mim Uma rapariga simbora Simbora, simbora, simbora Socorro! Música Música E sempre mais gente é o seguinte Vou pegar mais uma aqui, essa ideia aqui Daqui a pouco a gente vai passar a música aqui Vem que tá desvindo, né? Curte de nós aí Lucas Santos, gravação Vem que tá desvindo, né? Vem que tá desvindo, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá